Os 30 países da OTAN, a aliança militar que reúne os Estados Unidos e diversas nações da Europa, estão enviando mais armas para a Ucrânia e aumentando as tropas no leste do continente. O Reino Unido anunciou o envio de 8 mil soldados para reforçar países aliados na Europa e de mais 100 blindados à Ucrânia contra novos ataques russos. O Skull divulgou o vídeo de um britânico ferido em poder das tropas russas. Andrew Hill teria se rendido no sudoeste da Ucrânia. Segundo o jornal britânico The Telegraph, ele seria o quinto cidadão do Reino Unido a ser capturado pelos russos em 15 dias. Em Kiev, equipes de resgate conseguiram recuperar o corpo da jornalista Vira Irish, que trabalhava numa rádio local. O prédio onde a ucraniana morava foi atingido por mísseis russos. Outras 10 pessoas ficaram feridas. Em um bombardeio à siderúrgica de Mariupol, pelo menos 600 pessoas ficaram feridas, segundo o prefeito. O local abriga cerca de mil civis, além de soldados ucranianos, e se tornou símbolo da resistência aos invasores. Os Estados Unidos pediram para os americanos não viajarem à Ucrânia. O pedido vem depois da morte de um ex-fuzileiro naval chamado Willie Joseph Kansel, de 22 anos, que foi para lá por meio de uma empresa militar particular para lutar contra as forças russas. Em meio à guerra, a cúpula do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, já causa tensão. O evento acontece em novembro. O presidente russo Vladimir Putin confirmou que vai participar, só não disse se será presencial ou pela internet. A Casa Branca acredita que a Rússia não deveria fazer parte da cúpula este ano por causa dos ataques à Ucrânia.